Na verdade, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Espírito Santo é o que nos revela a palavra e mais do que isto, faz com que ela se execute na nossa experiência. Amém? Na nossa experiência. A primeira noite abordamos que o novo nascimento é imprescindível. Não adianta uma pessoa ter religião sem o novo nascimento. A única condição, a única senha para se alcançar o reino de Deus é nascendo de novo. Não há outro meio. Ontem abordamos este assunto na definição. E foi isto que consideramos que o novo nascimento é Deus tirando a nossa vida. E substituindo-a pela vida de seu filho, de Jesus. Cristo vive em mim é a soma do novo nascimento. Se Cristo não é a sua vida, o seu novo nascimento é presunção, é falso, é nada. E hoje, quem precisa nascer de novo? Nós temos ali, na declaração de Jesus. Se alguém, aquele que, ou qualquer que, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo o texto de Romanos 3, versículo 23, nós temos a palavra de Deus declarando que nenhuma pessoa excederá o estado único de toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde que a palavra apresente que todos pecaram, a necessidade. Aliás, nós temos uma outra versão que diz, todos pecaram e carecem, precisam, necessitam. Quem? Todos. Todos. Assim como se acha em Romanos, capítulo 11, versículo 32, outra vez a palavra, passa a rasoura sobre a cabeça de todo ser humano, para que ninguém se sobressaia, porque estamos todos nascidos numa só condição neste mundo. Porque a Deus, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aqui a palavra de Deus nos mostra quem está, quem está diferente. Não há uma pessoa diferente, porque todos nós nascemos encerrados. nós já nascemos dentro da cadeia. Nos declarar livres, porque já nascemos dentro da prisão. Cada um de nós é um filho da desobediência. Isto é o diagnóstico de Deus acerca do homem. Efésios, capítulo 2, verso 2, mostrando aí que com toda a humanidade somos todos irmãos chamados desobediência. Nas quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Depois deste ponto, nós chegamos a uma condição em que a palavra de Deus vem descrever porque Deus considera toda a humanidade igualmente pecadora, igualmente transgressora, igualmente perversa. E quando se trata da queda, como se acha descrita em Gênesis, capítulo 3, e especialmente abordando o versículo 6, porque aí nesse verso 6 se consuma a queda. A raça humana cai nesse verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Pronto. A raça humana foi degenerada. Perdeu a sua consistência básica. Assumiu a sua rebelião contra a vontade do seu Criador. porque Deus havia ordenado que não comecem daquele fruto. E agora nesta queda instituem-se três características do indivíduo perverso, do indivíduo ímpio, do indivíduo pecador. estas três características todos nós nascemos com elas. Todo ser normal possui esta anormalidade que são estas três características. A primeira que não havia no homem criado por Deus egoísmo. é o ponto de partida. Ponto de partida. Eu estou me lembrando de um texto em Mateus 22. Vamos ler os versos 37 a 40. Onde aparecem aqui aparecem aqui dois mandamentos da lei de Deus. Mas lei esta que era a vontade do Senhor desde o princípio. e portanto vamos ler de 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até parece que a montagem física do ser humano já se acha mesmo com os dispositivos para amar sabe os olhos são abertos para fora não é os ouvidos abertos para fora o nariz aberto para fora boca aberta para fora as mãos assim do lado de fora até os pés indicando que o ser humano foi fabricado para servir para se gastar em benefício de outros sabem foi criado mesmo para amar porque a palavra egoísmo é exatamente antônimo da palavra amor egoísmo é exatamente o contrário da palavra ou do amor o ser humano que foi criado para amar na queda passou para o outro lado tornou-se um animal racional porém egoísta ao que nos parece pior do que todos os animais irracionais porque aqueles não são egoístas em Filipenses capítulo 2 verso 21 nós temos a palavra nos mostrando aqui para onde se inclina o interesse pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus cada um busca o seu próprio interesse todos buscam o seu próprio interesse e não o de Deus o de Cristo e em segundo plano não também o do próximo hoje nós temos um mundo que para melhor explicar vive um verdadeiro caos mas o ponto propulsor de todo este caos é exatamente o egoísmo humano eu estava pensando esses dias neste golpe que se tem dado ao setor da beneficência no nosso país uma coisa me magoou muito não porque estivesse atingindo o meu interesse pessoal se eu estivesse fora disso eu pensaria a mesma coisa porque não me magoa tanto quando os sequestradores arrancam aí 100 milhões 200 milhões 500 milhões de quem tem tem de sobra paga e sobra muito ainda mas será que aqueles homens não pensaram que estariam tirando das pessoas mais sacrificadas que são pessoas aposentadas que já venceram o seu tempo de trabalho e que esta aqui seria a sua mesada de misericórdia que uma previdência providencialmente vem ao seu encontro e esses homens tem coragem de meter a mão ali e tirar verdadeiras fortunas verdadeiro volume tremendo de valores ainda perguntei onde está o amor onde está o amor é a raça humana é a raça humana outro dia alguém me disse que uma pessoa foi acidentada acidentou com o carro e ele morreu e então quando chegaram lá as autoridades para levantarem o corpo enfim para atenderem aquele desastre o defunto não tinha mais relógio não tinha mais aliança não tinha anel não tinha carteira não tinha mais nada não tinham nem documentos levaram logo a carteira com dinheiro documento roubar defunto meus amores é muito egoísmo muito egoísmo e agora a palavra quando nos descreve esta natureza humana ou seja esta característica da natureza humana nós podemos notar em João 5 44 um outro aspecto deste egoísmo que aliás ele está em todas as áreas neste mundo o ser humano é egoísta circularmente sabe para qualquer lado que ele vira ele tem um sentido egoísta para se inclinar estou me lembrando da uma piada de rua que me contaram esses dias diz que convidaram um judeu dizendo vamos até ali tomar alguma coisa e ele então perguntou tomar de quem mas ainda pensei comigo não é só judeu todo mundo está interessado em tomar de quem vamos ler este texto como podeis crer vós os que aceitais glória um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do único Deus nós temos nesta palavra glória a palavra honra e quando nós falamos desta palavra egoísmo eu posso agora já lançar a sua definição não quis lançar no começo agora já temos noção do que é o egoísmo então o egoísmo é o indivíduo sendo o centro de si mesmo olhem eu não encontrei uma definição melhor se alguém tiver por favor me ajude mas esta para mim é decisiva o indivíduo como centro de si mesmo é tudo para mim é tudo meu é comigo e enfim não se vai para outro lado a menina sempre conversando com a mamãe como é comum as meninas conversarem muito com a mamãe mas a mãe notou que a filha manifestava um egoísmo acentuado ela estava por exemplo pensando no seu aniversário olha no dia do meu aniversário mamãe eu quero ganhar uma boneca eu quero ganhar um par de sapato de tal cor eu quero também um vestido assim eu quero ganhar aquilo eu quero ganhar aquilo outro eu quero ganhar eu quero ganhar eu quero ganhar a mãe ficou triste com aquela linguagem quero ganhar quero ganhar que coisa e a certa altura ela resolveu exortar a menina dizendo filhinha por favor o sentido da vida não é este nós não devemos pensar em ganhar enganhar enganhar minha filha nós temos que pensar em dar sabe ganhar 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 egoísmo dar é amor e a mãe passou-lhe uma exortação refinada e a certa altura ela pôs a mão em cima da mão da mãe e disse concordo com a senhora não quero mais ganhar daqui em diante eu espero só que me deem vamos mudar tudo para o mesmo lugar o ser humano o ser humano não sabe perder isto muitas vezes acerta-se uma conta a conta está errada vamos acertar de novo vamos quem sabe eu vou ganhar mais é sempre assim os homens querem ser tão honestos mas sempre em favor de si mesmos nós temos uma cena eu achei impressionante quando eu leio o livro de Esther eu fico impressionado mas especialmente com relação ao Ramã aquele general em Esther capítulo 6 nós temos aqui os versículos de 6 a 11 e aquele general que achava que ele devia ser o mais honrado de todo o país é Esther capítulo 6 nós vamos ler de 6 a 11 esse trecho daquela história entrou Amã e o rei lhe disse que se fará o homem a quem o rei deseja honrar então Amã disse consigo mesmo de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo e respondeu ao rei quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo tragam-se as vestes reais de quem o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele a pregoem assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar então disse o rei Amã apressa-te toma as vestes e o cavalo como disseste e faz assim para com o judeu Mordecai que está assentado à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo quanto disseste Amã tomou as vestes e o cavalo vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a pregoou diante dele assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar Amados o Amã tinha horror do Mardoqueu ele queria acabar com todos os judeus do império por causa desse Mardoqueu ele tinha nojo do Mardoqueu ele não gostava desse homem mas de maneira alguma mas acontece que o Mardoqueu tinha um mérito nas atas daquele império daquele reino e o mérito foi que ele denunciou um levante contra o rei com isto ele salvou o rei e aquilo ficou registrado nas atas do império e quando o rei descobriu esta informação chamou o Amã que é o seu grande general e lhe fez uma pergunta o que se deve fazer ao homem a quem o rei lhe tributa a maior honra aí o Amã começou a crescer de certo este homem não pode ser outro senão este seu general não conheço outro homem mais importante neste império aí ele começou a dizer tudo o que se devia fazer com este homem digno de honra primeiro que ele seja vestido de vestes reais não é que se coloque um cetro na sua mão uma coroa em sua cabeça e que se faça montar no cavalo real e se proclame pelas ruas da capital que este é o homem a quem o rei honra a quem o rei tributa uma gratidão e louvor o Amã estava certo que isto era com ele mas o rei lhe mostrou que ele estava se driblando a si mesmo e disse você vai fazer tudo isto como disse não deixe faltar um detalhe mas isto é para ser oferecido ao Mardoqueu judeu ai meus amados o pobre do Amã teve que fazer aquilo devia ter feito de muito bom coração com muito boa vontade e ele fez sustentou cumpriu tudo aquilo que ele mesmo havia proposto e diz a palavra lá na continuação que não foi lido que o homem voltou para casa até com indigestão tontura ânsia de vômito e uma porção de outras coisas mas eu creio que até com febre eu queria que vocês pensassem somente como a raça humana é doente pela pela honraria é o egoísmo meus amados é o egoísmo que pena que não vamos poder ficar mais tempo tratando desta característica do ser humano todo mundo é isto eu sei que quando nós ouvimos a história de pessoas egoístas que foram foram decepcionadas mas a situação é a nossa mesmo eu me lembro daquele homem que encontrou-se com o sobrinho e o sobrinho disse tio eu estou para roubar uma moça com quem eu quero me casar eu gosto muito dela e acontece que eu não tenho condições ele disse ela tem pai tem esse senhor então eu estou pronto a fazer tudo por você porque eu só quero ver a hora que você fizer isto a cara do pai desta moça e então o sobrinho previniu tudo preparou tudo e arranjou tudo e deveria apanhar a moça naquela noite mesmo não é e quando ele fugiu o pai descobriu que o velho de quem ele queria escarnecer era ele mesmo era sua própria filha então quando acontecem estas coisas nós achamos engraçado mas quantas vezes nós também caímos nestas nestas esparrelas desta jornada de egoísmo sem fim mas temos que passar para a frente o ser humano na queda ficou constituído também de uma tendência chamada carne a palavra carne não é propriamente o físico mas sim um lado maldoso aliás o termo é sarcos e significa escárnio significa desrespeito zombaria é a palavra carne esta é produto do egoísmo os irmãos poderão notar que o egoísmo se inclina para o centro do indivíduo satisfazendo todos os seus interesses ou pelo menos procurando satisfazer todos os seus interesses e o homem se vê insatisfeito porque o egoísmo satisfeito não satisfaz não resolve estou me lembrando de Alexandre o Grande quando ele conquistou o último reino descoberto do seu tempo ele começou a chorar e os seus grandes generais chegaram para ele dizendo mas por que vossa majestade chora ele disse choro porque conquistei todo o mundo descoberto do meu tempo e com isto vossa majestade não se acha satisfeita disse não eu queria que houvesse mais mundos para conquistar é o egoísmo sempre insatisfeito mas aí vem a tendência da coisa chamada carne a carne não quer nada a carne não quer nada com o aspecto egoísta das coisas ela quer uma satisfação ela quer ter os seus desejos os seus desejos seus desejos cumpridos tudo o que eu desejar eu quero ver cumprido e em Gálatas capítulo 5 os versos 19 a 21 a palavra de Deus nos mostra aqui os pendores da carne ela está inclinada para estas obras que se descrevem aqui nos versos 19 a 21 ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascivia idolatria feitiçarias inimizades porfias ciúmes iras discórdias dissensões facções invejas bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam segundo o apóstolo Paulo aqui nesse texto ele não mostrou todas as obras da carne ele disse estas coisas e coisas semelhantes ele disse no verso 21 eu tentei enumerar mas achei que não adianta porque depois ele diz é isto aqui e mais coisas semelhantes eu gostaria que os irmãos tomassem interesse por este ponto há poucos dias eu recebi um telefonema de alguém da minha família pois é a minha filhinha mais nova foi para a escola eu não sei o que ela arranjou com as colegas com outras crianças que na saída da escola ela apanhou algo de ponta e foi ao carro da sua própria professora carro novíssimo com pintura metálica e correu aquela peça várias vezes em volta do carro causando um estrago praticamente total na pintura do carro imediatamente a professora ficou sabendo quem era e procurou o pai e então o pai disse isto é obra maligna isto é obra do diabo eu disse não, não, não não, não não o diabo também está admirado isto é obra da carne obra da carne talvez uma emulação você não é capaz de riscar este carro sé ou não é eu sou então vamos ver se você é capaz então risca aí então pega e risca não há nenhuma vingança quem sabe a professora lhe dê um castigo então fosse lá para fora riscar o carro para vingar-se mas não é obra do diabo meus amados é obra da carne por exemplo aí diz o texto discussões não é isso aí é obra do diabo não é discussão é obra da carne diz aí o texto inveja é obra do diabo não é não é é obra da carne aí aparece uma coisa que tanta gente acostuma dizer que é obra do diabo não é feitiçaria não diz aí de feitiçaria pois não tem nada de de obra do diabo aí o texto mostra que é obra da carne a feitiçaria é uma espécie de religião que vem satisfazer as tendências carnais do indivíduo que pena que não podemos ficar para explanarmos este assunto necessariamente mas o certo é que desde que aqui esteja nomeado cada ato deste não tem nada com práticas diabólicas mas são práticas carnais e desta maneira a palavra de Deus nos mostra que a ira as pelejas as dissensões divisões grupos contra grupos não é obra do diabo é obra da carne a minha versão diz heresia heresia aquele ensino que não se apoia na palavra de Deus e nem e nem confere com o sacrifício de Jesus é heresia não é obra do diabo é obra da carne e vale a pena continuar pensando nessas coisas a minha versão chega a apontar até o homicídio mas diz que o indivíduo nesta carne no verso 21 não herda o reino de Deus de vez em quando alguém me pergunta o senhor acredita que existe o crente carnal eu tenho a resposta sim o crente carnal existe agora não tenho coragem de dizer que o crente carnal vai para o céu sabe porque esse verso 21 aqui me contradiria a esta altura porque diz que os que tais coisas praticam como é não herdarão o reino de Deus de modo que existam agora não creio na existência de uma nova criatura carnal isto não porque na regeneração o indivíduo sai disso e não entra mais nisso nós vamos adiante tratar deste assunto será que nós poderíamos passar vamos ainda ao texto de romanos 8 para tratarmos um pouco mais desta a começar do versículo 6 até o versículo 8 porque o pendor da carne dá para a morte mas o do espírito para a vida e paz por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito a lei de Deus nem mesmo pode estar portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus exato é então esta tendência da depravação humana chamada carnal e diz o texto aqui que é inimizade contra Deus e jamais poderá agradar a vontade de Deus falando aos regenerados aqui neste verso 9 ele diz vós porém vós quem vós que pela lei do espírito de vida já estão livres do pecado e da morte vós porém não estáis na carne mas no espírito se é que o espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele é da carne depois de falarmos destas tendências destas tendências da carne nós temos um outro nome dado a inclinação do ser humano depravado do ser humano pervertido é homem velho homem velho que aparece a princípio aqui para nós em Efésios capítulo 4 ele aparece aí no versículo 22 mostrando meus amados pendores que não são do ego e nem da carne no sentido de que quanto ao trato passado os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano a palavra engano daí se ramifica a mentira a falsidade a hipocrisia e uma série de outras coisas não disse que esse é o pendor do ego e nem que é também o pendor da carne não aparece mentira lá nas obras da carne essa coisa está nesta parte do ser depravado chamada homem velho a palavra homem velho pode ser traduzida também pelo termo velha natureza é uma natureza inclinada para tudo o que não é o homem velho é este que quer ser o que ele não é eu não sei eu tenho impressão que Jesus em todos os seus ensinos na bíblia ele procurou repreender tanto a hipocrisia que eu pensei comigo como Jesus ataca o homem velho da humanidade como ele vai longe olhem para o texto de Lucas capítulo 12 versículo 1 nós temos ali nesta passagem uma apresentação interessante sobre segurança é segurança pública posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos acautelaivos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia parece que Jesus saiu do assunto o versículo começa dizendo que em face de tanta gente se aglomerar após Jesus para ouvir a palavra de Deus diz o texto que aconteciam vários atropelamentos gente que queria ser curada pessoas fracas pessoas com muletas com sem recursos para andar agora metido no meio daquela multidão era muitas vezes pisoteada ali e gente até que morria em face disso o senhor Jesus alerta o povo dizendo cuidado muito cuidado o senhor quer falar sobre o atropelamento não há uma coisa pior do que ser atropelado na multidão é aí está no verso um no final o grande perigo é a hipocrisia meu Deus eu nem sei como descrever a hipocrisia olhem e quero mais dizer que todas as vezes que o indivíduo se apresenta com aspecto de bom é hipocrisia então tudo que há de bom na face da terra no ser humano é hipocrisia é mentira é lobo coberto com pele de ovelha é o lobo mau que vem com cara de vovozinha aqui mas todo ser humano uma vez eu ouvi um homem queixar-se da esposa e ele foi ele teve a coragem de se descrever como um marido angelical bem basta para ser rejeitado sempre quando a gente conversa sobre os problemas a gente sempre nota aquele lado bonzinho é o pior é o pior porque a hipocrisia deste velho homem tem essa tendência é por fora aquela boa aparência mas o interior vai muito mal é o homem velho insistindo na pintura desta fachada para levar a impressão da melhor aparência possível mas o interior é podre Jesus não falou esta vez só ele passou a meu ver em todos os seus ensinos preocupado em desmascarar esta hipocrisia humana em Mateus 25 nós vamos tomar apenas uns poucos versos eu falei Mateus 25 mas é Mateus 23 Mateus 23 25 se é o versículo a 28 vamos escutar o senhor Jesus tirando a máscara a máscara de nós todos aí de vós escribas e fariseus hipócritas porque limpais do exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo aí de vós escribas e fariseus hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora mostram-se belos mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade agora eu tenho um texto em que ajuntamos toda esta esta personalidade depravada com suas características como vimos aqui ego carne e homem velho em que Deus ajunta esta personalidade com todos os seus defeitos e em Isaías 22 14 que eu vou ler agora mas o senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos dizendo certamente esta maldade não será espiada até que morrais diz o senhor Jeová dos exércitos está aí o diagnóstico e a receita do remédio qual é o remédio morte morte e morte não é nem para ser usado antes ou depois da refeição é morte antes da morte é morte na hora da morte e morte depois da morte porque se um indivíduo não tem em si condições para ser aceito por Deus então não tem mais nada melhor mesmo é morrer foi o que ele me levou a concluir de mim mesmo Deus eu preciso morrer eu preciso morrer foi o que ele fez na cruz do calvário quando ele foi ali levantado ele nos atraiu a si e agora podemos chegar a Gálatas capítulo 2 verso 20 na minha versão que diz eu estou crucificado com Cristo eu não não vivo mais aqui está a morte do nosso eu graças a Deus longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual eu estou crucificado para o mundo eu estou crucificado quando Cristo nos atraiu nos atraiu inteiramente e integralmente para que ali entrasse este nosso ego pois Jesus precisava dar fim a ele depois do ego nós estamos em Gálatas 5 24 apontando aqui a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo também trouxe o remédio para a nossa carne e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências graças a Deus aí está o remédio cruz cruz e nada mais naquela cruz onde morreu o nosso ego aqui nesta mesma cruz morre a nossa carne é daqui que o crucificado com Cristo tem a sua carne sua carne vencida não é mais para viver a luta do versículo 17 desse mesmo capítulo não senhores uma guerra entre a carne contra o espírito e o espírito contra a carne porque este duelo começa no verso 17 mas ele tem o seu fim não é verdade que o Corinthians hoje perdeu para o Atlético Mineiro pois tem que ter um fim alguém tem que ganhar e alguém tem que perder esta luta entre a carne e o espírito alguém tem que ganhar alguém tem que perder olha para o verso 24 quem ganhou quem perdeu ou continua os que são de Cristo crucificaram a sua carne com paixões e cobiças esta carne perdeu e perdeu para Jesus o nosso ego perdeu para Jesus e finalmente Romano 6 6 onde não pode ficar ninguém para trás eu me lembro quando o faraó disse para Moisés vocês vão mas vão em parte mas uma outra parte fica aqui no Egito eu me lembro de uma dessas turras que o faraó várias vezes não você leva uma parte leva isto leva aquilo mas não leva tudo uma dessas então o Moisés respondeu para o faraó nenhuma unha ficará eu estou me lembrando desta expressão de Jesus agora nenhuma unha ficará porque se ego carne e homem velho são a composição de uma pessoa depravada nada disso deve ficar de resto Romano 6 6 sabendo isto sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos foi crucificado com ele o nosso velho homem foi crucificado você dá uma olhadinha aí na frente para que a sua bíblia diz para que faz favor de analisar de pesar a consequência ou seja o resultado desta crucificação do nosso velho homem diz aí foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos amados o nosso Deus é Deus de amor eu às vezes mando um carro para consertar e depois eu fico em cima a ver se um mecânico tirou sete parafusos e colocou de novo sete não colocou seis a ver se ficou tudo bem apertado não ficou vazando eu não chamo isso de relaxo chamo isso de falta de amor olha meu amigo aqui houve uma falta de amor no meu serviço por que porque aqui ficou faltando um parafuso aquele outro lá ficou bambu não é este tapete aqui não ficou devidamente colocado não foi grampeado não foram todos grampeados etc 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 não estou dizendo ao senhor que é relaxo é falta de amor quando a gente trabalha com amor a gente faz uma obra bem feita hum eu passo apertado com a minha esposa sabem mas eu sei por que tudo isso é amor é amor que eu gosto de ser relaxado é tão bom ser relaxado né a gente trabalha menos mas ela não está em cima eu não chamo isso de outra coisa senão o amor porque ela também é assim consigo mesma então não é uma imposição legalista mas é um fato de que as coisas tem que ser feitas mesmo com o amor diz lá o texto todas as vossas coisas sejam feitas com o amor agora esse deus que manda isto faz isto sabe faz isto então ele pegou não ficou ribada não ficou ribada nada de ribada levamos tudo e tudo e tudo vamos pegar esse ego vamos tocá-lo pra frente vamos pegar logo em seguida o rabo que é a carne e logo atrás vamos levar esse velho homem vamos liquidar para que nada de resto fique aí a perturbar um regenerado porque então perdidas perdidos o nosso velho homem a nossa carne e o nosso ego Cristo pode vir habitar dentro deste vaso regeneração é isto aqui amém a mensagem que você acabou de assistir faz parte do ministério de comunicação palavra da cruz temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo distribuímos também gratuitamente o jornal mensal palavra da cruz entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria.piblondrina.com.br visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br graças e paz e aí e aí Vamos lá.